Pessoal, aproveitando aqui, fazer um vídeo, um vídeo pequeno, meio rápido, mas para mostrar para vocês como que poliniza uma flor de mórmodes. É muito simples também polinizar, desde que seja mórmodes com mórmodes. Podemos usar galeandra, podemos usar sicnox. Então, fazendo a polinização intergênera, usando uma outra espécie, às vezes não conseguimos a cápsula, que ele aborta, outras vezes conseguimos a cápsula. Mas não temos sementes férteis, porque se trata de um intergênero, se trata de duas espécies do mesmo gênero, mas espécies diferentes. Mas vou mostrar para vocês aqui, o processo é o mesmo. Vocês vão pegar a polínia, ou seja, de mórmodes, ou seja, de outra espécie, e vão fecundar na flor do mórmodes. Ou mesmo pegar a polínia do mórmodes e fecundar em sicnox, em galeandra, em cataceto, para ter outros resultados, para fazer também umas experiências. Eu tenho feito alguns cruzamentos neste sentido e aguardo ver se eu consigo sementes férteis e que eu possa germiná-las. Esta daqui é a polínia do mórmodes, redondinha, bem pequenininha. Ela tem duas polínias, como no cataceto, mas esta daqui é a polínia. Então, é esta polínia aqui que vamos fecundar ou a flor do mórmodes ou a flor do cataceto. Então, se pega esta polínia aqui, uma só, não precisa das duas. Só a polínia, não precisa ser toda esta parte que tem aqui. Apenas a polínia, uma polínia. E aí sim, vamos lá na flor para fecundar uma flor de mórmodes. E a pergunta é, onde coloca-se a flor do mórmodes? A flor não, a polínia. Onde se coloca a polínia na flor do mórmodes? É simples, pessoal. Vou colocar a polínia. Estou sozinho aqui. Então, vou parar o vídeo um pouquinho. Vou colocar a polínia e vou mostrar para vocês onde se coloca a polínia. Colocada a polínia já. Então, vocês notam que não é na ponta da flor. Coloca bem aqui atrás, pertinho da flor. Aqui se coloca a polínia. E assim está fecundada esta flor. Usei o mórmodes tapoensis, a polínia, daquele um que eu mostrei antes para vocês. Mostrar mais de perto para vocês entenderem. Peguei a polínia deste mórmodes e fecundei este mórmodes. O mórmodes paraenses. E aqui está a polínia colocada. Eu poderia ter colocado a polínia de um sicnox, de uma galeandra, de um cataceto. Podia ter tentado. Só coloquei a polínia do mórmodes mesmo, para vocês poderem entender. Aí, outra flor também de outro mórmodes. Então, todos os mórmodes são iguais. O mórmodes auriculata. Eu aprendi, pessoal, quando me ensinaram, que quando está pronta a flor para fecundar, esta parte aqui onde a gente fecunda, ela torce. Que nem vocês podem notar que está torcidinho aqui. Então, a partir da hora que abriu a flor e que ele torceu um pouco assim, aí já está pronto para fecundar. Tirei a capa, que protege a polínia. E aqui ficou a polínia, as duas políneas do mórmodes. Então, é assim que se obtém a polínia. Espero que vocês tenham entendido. Talvez ficou um pouco extenso o vídeo, achei que ia ficar menor. Mas procurei explicar com detalhes, para que todos possam entender. Agradeço a cada um. Se gostou, deixe o seu like e também se inscreva no canal. E até um próximo vídeo, pessoal!